Olá amigos que acompanham o canal Chinese Wrestling CE, galera passando rapidão para dar uma dica sensacional, uma dica de um aplicativo para quem está começando a aprender a lutar, pegando uma arte de trocação, eu peço que por favor desconsiderem o áudio que talvez não vai ficar legal, e também desconsiderem a qualidade das imagens, estou usando aqui um aplicativo que grava tela, então acredito que talvez não vai ficar lá tão bom, mas aproveitem a dica, que a dica é que é sensacional, tá ok? Me surpreendi muito com esse aplicativo, e olha que eu não estou ganhando nenhum aqui para fazer esse merchan, estou ganhando nenhum centavo, na verdade eu nem sei se os caras permitem que seja feito isso, mas eu vou compartilhar com vocês, olha, chama-se Fight Training, tá? Treinador de luta, né? Ou de luta. Então olha lá, aqui tem os créditos, que é dessa Critical Byte, aí vamos aqui, olha, o aplicativo gente, ó, é sensacional, 3D, ó, vou passando o dedo aqui na tela, ó, ver em todos os ângulos, tá? Posso ver até, olha, se eu quiser ver de cima para baixo, tá aqui, ó, lutadorzinho, postura de guarda, tá vendo? Aqui nós temos, ó, socos, um 2, né, que é o famoso jab direto, olha lá, jab direto, olha lá, rotação do quadril, calcanhazinho lá, ó, subindo, ó, muito, é bem didático mesmo, quem quer aprender, olha lá, um 2 com uma passadinha para frente, ó, deslizando o pé ali, ó, buscando em longo alcance, ó, um combozinho aí, ó, combinaçãozinha básica, olha lá, cruzado, ó, jab cruzado com passada, olha lá, 2 jabs, jab, jab, cruza direto, combinações básicas aí de soco, combo aí com uppercut, ó, olha lá, gente, faz direitinho, ó, movimentação do quadril, ó, pesou para o lado, pá, entrou uppercut, muito bom mesmo, ó, aqui a parte de socos, e aí tem uma, ó, gente, o acervo é enorme, ó, cotoveladas, tudo e tal, é muita técnica legal aqui para quem está aprendendo, vamos aqui para chutes, ó, ó, front kick, chute frontal, seria aí o maigiri do karatê, low kick, chute aí na área externa da coxa, muito popular no Muay Thai, olha lá, olha a rotação, ó, pá, tá vendo, run house kick, seria mais ou menos a altura da costela, ó, pá, run house kick high, né, aqui já é o chute alto, o high kick, ó, pá, na cabeça, pá, joelhada, pum, ó, quadrilzinho, ó, entrada do quadril, sweet kick, a troquinha de perna, pedaladinha, ó, pá, bengo, trocou, pá, ex kick, né, seria o chute do machado, esse aqui eu acho que é aquela que é chamada de cobertura, ó, bengo, pá, de cima para baixo, ó, um calcanhar, side kick, chute lateral, ó, olha lá, gente, bengo, olha lá o aplicativo, muito bacana, ó, bem didático, bem dinâmico, ó, e aí, ó, segue um monte de técnicas legais, ó, eu fiquei impressionado, foi com as quedas também, aí aqui, ó, combinações, low kick combo, ó, jab direto, cruzou, chute na coxa, jab direto, cruza, chute na coxa, rotação do quadril, olha o tanto de técnicas aqui, de combinações para você aprender, ó, eu vejo muita gente falando aí na internet, perguntando, ah, dá para aprender pela internet, ah, eu queria saber, eu não tenho condições de ir para uma academia, ó, bloqueios, ó, treinamento aqui a dois, ó, ó, jab direto, bloqueando a frente, olha, ó, visão lateral, ó, então, muita gente pergunta, né, se dá para aprender pela internet, galera, o aplicativo como esse aqui, tu pega aí um parceiro de treino aí na tua casa, alguém aí, e se tu não tem como ir para uma academia, dá para aprender legal, dá para treinar legal, eu vou dizer uma coisa, se tivesse tido essa oportunidade aqui na década de 80 e 90, já sinto sensacional, olha aí, defesa aí do chute frontal, bloqueio de low kick, esse é aquele bloqueio lá que quebrou a perna do Anderson Silva, ó, bloqueio de joelhado, ó, recuando um pouquinho, ó, bingo, side kick block, então, gente, eu achei sensacional, ó, bloqueio de chute alto, ó, high kick, sensacional o aplicativo, tá, aqui, ó, o que mais impressionou de verdade mesmo foi aqui, ó, essa parte dos take downs, as quedas, ó, double leg, ó, tem umas variaçõezinhas assim que, é, mas é mais questão de estilo, né, eu sou do Kung Fu, treino sandá, que é o box chinês, e aí nós temos uns movimentos um pouco mais diferenciados, o que essa galera faz, eles fazem muito dessa maneira aí, por quê? Porque geralmente derruba pra fazer uma passagem de guarda, pra ir pro chão, no caso do MMA, né, a gente, no sandá, geralmente a gente levanta mesmo aí na lateral e arremessa o cara no chão, single leg, ó, olha, ó, gente, olha isso, olha a qualidade aí pra você que quer aprender, ó, ó, vou virar a lateral, ó, pra você ver do lado de cá, ó, 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 pegadinha alta, outra mais baixa, ó, dá aqui um câmera lenta aqui, ó, olha lá, ó, o cara bem, bloqueou o chute, entrou um jabzinho, ó, sensacional, gente, sensacional, ó, esse daqui, eu vou fazer questão de pausar pra avaliar, olha isso aqui, olha a qualidade disso, ó, o cara vai fazer um chute aqui, ó, na altura da costela, tá vendo, ó, se ele deixar o corpo dele na frente aqui, e absorver o impacto na costela, isso aí é um chute violento, pode quebrar a costela, então o que o cara faz, ó, isso aqui tá corretinho na técnica, o que a gente faz, a gente faz muito isso no box chinês, no sandá, ó, olha lá, ó, o cara faz a passada pra dentro, ó, olha lá, diminuindo lá o impacto do chute, o cara acompanha o movimento da perna, já vai encatando a perna, ó, fazendo movimento circular, ó, de queda, olha que queda perfeita, a gente, eu fiquei impressionado, olha lá como é bem feito esse aplicativo, ó, olha lá, ó, acompanhando o movimento, rotação, perna, bebo, perfeito, 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 sensacional, fiquei impressionado com a qualidade do aplicativo, ó, sensacional, olha isso, muito bom, her, bear hug, é, seria tipo o abraço de urso, bear hug, ó, bingo, levantou, ameaçou o suple, derrubou o lateral, foot sweep, opa, eu vou de cima, foot sweep, clinchou, bangou, clinchou, ajoelhada, catou a perna, derrubou, ground and pound, isso aqui é quando você derruba e já vai pra cima, é, eu não gostei muito, foi da transição, sabe, aqui, ó, a transição não me agradou muito, não, ó, fez a quedinha, pá, essa daqui foi a única que eu achei mal feito, né, ó, você vê que a queda, ela não encaixa na hora de derrubar o cara, ó, ele vai, ó, deu lá, catou, mas não calçou o suficiente pra derrubar, a mão não tá pegando a perna, ó, se ele faz isso em cima e cata a perna embaixo, beleza, é queda, é chão, mas não tá pegando a perna, eu achei mal feito esse daí, aí o cara caiu, a transição pra ir pro grand and pound, ó, o cara tá muito exposto, ó, ele pode levar um pisão na cara aí, ó, ó, aí ele vai, agora sim, curtou, já não entra mais pisão, curtou, ó, por dentro, o joelho não sobe mais, aí a transição ficou mal feita aí, sabe, ó, eu não achei muito legal não, mas é questão de estilo, né, de, ó, bengo, pá, derrubou, show, mas no geral, gente, eu achei, eu achei sensacional esse aplicativo, ó, você tá começando aí, aprendeu uma arte marcial, olha lá, joelhou, entrou o quadril, olha esse aqui, gente, a perfeição do movimento, ó, joelhou, entrou o quadril, pá, joelhou, entrou o quadril, derrubou, cinturou, né, olha lá, colocar aqui de cima pra baixo, ó, perfeito, gente, sensacional esse aplicativo, eu recomendo, tá certo? Gostou? Você já conhece o aplicativo? Comenta aí, tá? Você não conhecia e achou sensacional a dica? Deixa aí nos comentários, comentários, beleza? Agora sim, tem que levar em consideração que eu me impressiono muito com a qualidade desses gráficos, porque vocês já são uma geração aí em que os jogos, os videogames, já tem gráficos sensacionais. Eu sou do tempo do Super Nintendo, então eu vejo essas coisas aí e eu fico maravilhado, entendeu? Eu fico super impressionado. Grande abraço, espero que tenham gostado da dica, gostou, se inscreve aí no canal, porque muita dica legal ainda virá, e dá aquele likezão se você gostou da dica, tá bom? Grande abraço, amigos! Não! 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 Legenda Adriana Zanotto